Oi, meus queridos! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar um penteado super fácil, super romântico pra vocês, que são essas duas tranças invertidas aqui nas laterais, que você pode usar tanto com o cabelo liso ou com o cabelo enrolado. Quem ainda não sabe fazer a trança invertida, eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui embaixo. Pode ir lá, assistir, aprender, depois vocês voltam pra cá pra fazer esse penteado, tá bom? E pra esse penteado vocês vão precisar de grampos elásticos de silicone e um modelador de cachos também, se você preferir deixar o seu cabelo cachado ou se não pode deixar ele liso também. Vamos lá? Então eu vou pegar aqui a franja ou aqui onde vocês estão acostumados a usar a franja pra lateral, ou mais um pouquinho, vou usar aqui mais ou menos. Então, deixa essa parte aqui presinha pra não escapar. Aqui eu vou começar a dividir na trança, na primeira vertical. Então, dividi e vou passar essa aqui pra trás pra não me atrapalhar na hora de alimentar. E agora eu vou começar a fazer a trança invertida desse lado. Então eu peguei essa daqui de trás, passei por baixo, e essa da frente, passei por baixo. Essa daqui eu vou passar por baixo, vou alimentar, e essa da frente, passar por baixo, e vou alimentar. Vou fazer isso até passar um pouco mais da orelha. Lembrem de ir fazendo a trança e puxando os gominhos pra abrir bem. Agora que eu terminei aqui de alimentar desse lado que acabou o cabelo, eu vou trançar normalmente a trança aqui, até um pouquinho atrás da orelha. Agora eu vou começar a trança invertida na parte de trás. Essa trança, se vocês quiserem, podem embutir só do lado de trás, porque daí ela fica mais juntinha com a da frente. Agora pra gente prender as duas tranças, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas, dividir o cabelo aqui na parte de trás, encaixar a trança e prender com o grampo. Só isso. Agora que a gente terminou de prender as duas tranças aqui, eu vou dar uma enrolada no cabelo, só pra vocês terem uma noção como que fica penteado liso ou enrolado. Pronto, gente! Se eu tenho a opção de enrolar meu cabelo quando eu faço com penteado, eu enrolo, porque eu acho lindo, eu acho que dá um ar super romântico pro penteado também. Também pra dar uma diferenciada, porque meu cabelo às vezes ele é muito liso, fica assim, ó, então eu não gosto. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse penteado. Quem gostou, não esquece de dar um curtir aqui no meu vídeo, se inscrever no meu canal. E se você conseguir fazer alguns penteados aqui do meu canal ou do meu Instagram, coloque a sua foto no Instagram com a hashtag maninha de tranca, que você pode aparecer no meu perfil. Beijo!